Digo a vocês que eu não sou mais formador do Cruzeiro, o clube é uma bagunça, rezo para que o clube tenha logo um presidente, está precisando urgente de um presidente, vamos abrir as perguntas, comigo não tem frescura, vamos? Tem pergunta aí, o Gão? É, mas teve aí o homem caindo, eu sei, não pode falar essa palavra porque nós, cruzeirense, ficamos sentidos, né? Eu estou te cantando também, americano também, mas enfim, o homem caiu, mas caiu atirando, visou o meu Guimarães. Metralhadora de mágoas, daqui a pouco a gente vai mostrar, mas não tem gente aqui, o Gão, nessa vibe sua, não, está do seu lado, está com outra vibe, não está nada magoado, né, Toledo? Está feliz. É, infelizmente triste pela situação mundial, né, com o coronavírus, mas aleca o América, né, infelizmente agora vai parar, vai perder esse ritmo, mas o América está dando alegria. São Papai estreou, Rafael estreou, destacou que foi a partida mais importante da carreira dele e infelizmente agora, por causa do coronavírus, São Papai ganhou uma pré-temporada e esse time vai voar para o brasileiro. Gente, é claro que a gente vai abordar com muita alegria a rodada do final de semana, nem para todos, é claro, né, vocês já viram aí a situação do Gão. Agora é o seguinte, vamos falar muito sério hoje também sobre o coronavírus, é uma pandemia, como vocês já sabem, e a gente precisa de cuidados, todo mundo protegendo, todo mundo está combinado? Eu volto daqui a pouquinho com essa bancada maravilhosa. É, Adilson Batista, é assim que cumprimento, está certo. Obrigada pela audiência na TV e obrigada também pela audiência no YouTube, já estamos ao vivo, já estou acompanhando aqui a participação de vocês. Agora é o seguinte, nós vamos falar durante todo o programa sobre a questão do coronavírus, todos os eventos esportivos do final de semana, inclusive o UFC não foi só no futebol não, portões fechados, mas a partir de agora suspensos, basquete, vôlei, futebol, enfim, a gente vai comentar sobre essa situação, inclusive você pode participar através do nosso Twitter, você concorda com essa suspensão, eu estou super de acordo, essa aí eu opino, porque tem que suspender mesmo a questão, é de saúde, a bancada vai falar sobre isso, mas antes você sabe, né, que eles falam demais como sempre. Galão contra o Leão Banguelo, Galão 4 a 0, para começar com o pé direito, a era São Paulo, Galão 4 a 0, Leão Banguelo, 0. Leão 2 a 0, para deixar de vez esse negócio de rebaixamento, 2 a 0 Leão no Atlântico. 1 a 0 Vila Nova. A gente vai mostrar daqui a pouco, os meninos vão comentar aqui, né, como é que foi essa rodada do final de semana, agora vamos para mais uma tramelada, claro, errada da bancada, né. 1, 2, 3. 3 para o Coimbra, 1 para o Cruzeiro. Evidentemente que eu, como torcedor cruzeirense, espero que o time vença. 2 a 0 para o Cruzeiro. 2 a 0 para o Cruzeiro. Ó, para o Coimbra, que está precisando dessa vitória, né, o tridente, que é mágico do Aquamê, vai ajudar vocês a afundar mais o time do Hugão. 1 a 0 Coimbra, e até tem a roupa do Aquamê, o Coimbra, dessa cor, 1 a 0. 3 a 0 para o Cruzeiro. 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 Andal for watch para o Toledo, ainda tem muita repercussão, ele vai ter o direito de mostrar que ele acertou nessa tramela, mas agora eu vou te falar do Grupo Souza Lima, que tem 29 anos de experiência e que oferece soluções completas e customizadas em serviços de segurança e facilites para a sua empresa ou para o seu condomínio. Olha só os destaques do Grupo Souza Lima. Serviços de vigilância, escolta armada, portaria, controle de acesso, limpeza e outros facilities, além de soluções inovadoras em segurança eletrônica. Grupo Souza Lima é credibilidade em tecnologia e processos. O que é preciso para vencer? Encarar tudo com segurança, ter paixão e dedicação, força e técnica nos desafios, com agilidade e confiança sempre. Por isso, quando tem muito em jogo, garanta o resultado. Grupo Souza Lima, eficiência em serviços de segurança e facilities. Grupo Souza Lima, inovando em segurança e serviços. E eu não deixaria, não faria sem justiça com você, meu amigo Toledo, Tandalfo Watch para você, você acertou o placar, rapaz. Carece não, Bebel, carece não. Eu, com a força do Aquamê, eu estava muito ligado aquele dia, pelo tridente mágico, passei a energia para Coimbra e deu nisso. Mais uma alegria para mim, em tempos de coronavírus, que a gente está muito preocupado. E triste. Só o Cruzeiro para me dar alegria. Mas o atleticano e o americano só ficam felizes mesmo com a tragédia do Cruzeiro, porque pelo time deles mesmo tem jeitão. Ó, falando nisso, tem lá, fizeram 800 isso aqui realmente, torriram realmente. Daqui a pouquinho, esse placar que o Toledo mandou para o Coimbra, acabou resultando naquilo que já tinha acontecido na semana anterior, mas ninguém assumiu. A volta que não foram. E agora os que foram, foram mesmo. Agora foi. Pode colocar a imagem do Adilson aí, que o Gão vai comentar um pouquinho aí, aí no jogo de ontem, os últimos momentos do Adilson Batista no Cruzeiro. Isabel Guimarães, o que me deixa triste é porque a gente sabe que o Adilson Batista tem uma identificação grande com o time do Cruzeiro, principalmente pelo jogador que foi na década de 90, por aquela passagem também ali no final dos anos 2000, entre 2008 e 2009. Mas, infelizmente, uma coisa é verdade, viu Adilson? Aquilo que foi falado para você na entrevista, que por mais que eu discorde da forma como foi falado, infelizmente, realmente, depois que você saiu do Cruzeiro, não teve nenhum resultado positivo que agregasse aí, ou que desse a legalidade para a sua contratação. O time é um time desorganizado, agora não é problema nenhum a gente admitir determinados erros, eu também admito agora que defendi o time achando que ele tinha um determinado potencial, mas concordo com a declaração do Fábio também que, além da ausência do treinador, de um bom treinador, isso aí sou eu falando, não é o Fábio, a parte do Fábio, é na hora que ele fala que falta peças importantes para esse time ficar um time competitivo. entenda a falta de dinheiro, entenda o momento difícil, mas falta de agressividade de mercado não condiz, né? Hoje está chegando o Angulo, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Já chegou, já desembarcou em Belo Horizonte? Infelizmente, algumas festas que já entraram no time não entraram bem. Agora, a gente tem que ter tempo para entender o seguinte, é o conceito do Adilson ou é a limitação do jogador? Isso só o tempo pode responder para a gente. E daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, além de mostrar essa metralhadora de mágoas, como eu disse, do Adilson Batista, que para mim foi muito sincero, pelo menos como pessoa, não estou avaliando a condição dele como treinador. Agora, você fica com a bancada e a gente volta daqui a pouquinho. Somos 3 mil no YouTube, galera! Vai gostar de estar aqui. Compartilhe o vídeo aí, galera, compartilhe com as redes sociais, que daqui a pouco a zoeira vem pesada. Estamos de volta e como eu disse no início do programa, a bancada também até ensinou um modo de cumprimentar sem usar as mãos, né, galera? Um dos métodos de prevenir o coronavírus, mas assunto sério aqui para a gente começar essa segunda-feira. Os eventos esportivos cancelados aqui, a gente vai colocar na tela vários comunicados oficiais aí de federações. Aí a CBF, né, falando da suspensão de campeonatos brasileiros femininos, Sub-17, Copa do Brasil, clubes já também nesse sentido. devido à federação, acatou aí, mineira de futebol, a decisão da CBF também suspender o campeonato mineiro. Aí está a assinatura. Módulo 1 e 2, né? Módulo 1 e 2. Aí o EFA também, ou seja, gente, vamos passando enquanto os meninos comentam. Euroleague, Champions, aí a Premier League, né? Temos casos no Chelsea, no Arsenal. Não teve jogo nenhum da Premier League. No final de semana, não teve nada. Liga Espanhola aí, meu povo. E é o seguinte, a gente está mostrando, pode continuar mostrando para o pessoal os eventos cancelados, mas o importante é prevenção, evitar que esse vírus se espalhe ainda mais. Isso é essencial, né, Toledo? É, justamente. Eu acho que, eu vi muita gente falando nesse final de semana, ó, é frescura parar o campo, é um absurdo parar os jogos, tirar a torcida. Gente, isso é fundamental. A Itália não fez isso que o Brasil está fazendo. O mundo inteiro está elogiando o Ministério da Saúde do Brasil. Estão agindo certinho. A gente tem que ser exagerado agora, tem que fechar tudo, tem que parar tudo. Porque em 15 dias, um mês, a gente freia esse vírus e acaba não, diminui o perigo dele. Então, é muito sério, não é para brincar, tem gente que ainda não está acreditando. E eu acho que é um grande momento, Isabel e o pessoal da bancada, para a gente ficar mais educado com tudo. Porque, às vezes, a gente entra gripado no ônibus, espirra, né, a gripe comum, mas pega em alguém. O coronavírus, às vezes, vem para educar a gente também. É, porque o brasileiro, Toledo, dentro disso, ele tem o hábito de tomar banho várias vezes, não é todo mundo no mundo que é assim, não, isso é verdade. Agora, de lavar as mãos, esse cuidado na hora de espirrar, como nós somos um povo muito, principalmente falando pelo Fael aí, muito próximo, né, Fael? Gosta muito desse contato, né, Fael? Beijar na boca, né, o cara tem que falar uma maneira também. Então, a prevenção é séria, é seríssimo isso, é sendo didático, Galo. Não é brincadeira. Agora, a questão da máscara, por exemplo, né, quem não está conado com nenhum sintoma, não precisa gastar a máscara, senão vai faltar no posto de saúde para o médico, para a enfermeira, mas quem está gripado, com uma gripe comum que seja, vai ter que pegar um osso, porque às vezes não tem outro transporte, um metrô, vai de máscara, tampa, proteja quem está perto, agora é o momento da gente ser mais brasileiro do que nunca, todo mundo agora é irmão, todo mundo agora é irmão. Sobre isso tudo, Toledo, a única coisa que eu quero falar é o seguinte, tem rodado no grupo de WhatsApp e em alguns lugares eu vi que é verdade, é verdade mesmo, o álcool gel, aquele que a gente costuma usar, geralmente em torno de 10, 12 reais que você compra, né, em muitos lugares 27 reais, 32 reais. É abuso, é. É na hora que o ser humano mais precisa de mostrar, sabe, solidariedade, o camarada vai lá, aproveita do capitalismo e ó, quer faturar em cima disso. Então o senhor, dono de comércio que fez isso, bota a mão na sua consciência, meu amigo. O doutor da fábrica, né, que aumentou. Bota a mão na sua consciência, porque isso aí não é momento de faturar, não, é momento de ser solidário com as pessoas que precisam. Trabalhei em unidade de saúde, fui agente de saúde lá em Caratinha por alguns anos e pedi até pra turma que frequenta as unidades de saúde dos bairros aí, alguma coisinha simples, trocar receita e tal, agora é hora de esperar, né, dar prioridade pra esses atendimentos que vão começar a acontecer em grande escala. E falando da parte operacional do Campeonato Mineiro, eu fiquei curioso porque Toledo sabe muito bem, o Gão também, os clubes do interior, eles assinam com atletas até o fim do Campeonato Mineiro. E com esse adiamento, a gente podia depois conversar com o presidente, com o dirigente por telefone, pra gente saber como fica, porque os contratos deles normalmente tem data certinha com o termo do Mineiro. Inclusive, Fael, no final do programa, você fica até o final, que nós temos mais uma informação de peso pra dar sobre essa situação toda do coronavírus e o que você vai acompanhar aí da nossa cobertura. Vamos falar mais de coronavírus e agora vou passar pro que aconteceu no final de semana. A torcida não viu o Adilson indo embora, mas ele foi, né, vamos ver como é que foi essa saída do Adilson nas palavras dele mesmo e daqui a pouco o Gão comenta. Tive a coragem de pedir pra que determinados jogadores saíssem, enfrentei, porque alguns não tinham e eu fiz isso. Esse eu não quero, esse eu não quero, esse eu não quero e ajudei nesse processo. O clube é com uma bagunça dentro do vestiário, uma desordem, as atletas tomaram conta do clube. Quero aproveitar essa fala do Adilson Batista pra voltar só um pouquinho no tempo e falar uma coisa pro conselho gestor. Tem brigas que vocês estão comprando que tá errado, tá errado mesmo. Tem brigas que a gente tem que comprar, não é colocar o time na defensiva não, e eu não tô falando de futebol, eu tô falando de lado político. Porque tem gente que é responsável por isso tudo que acontece no Cruzeiro agora e que o Adilson foi um do que tá levando cascada, sabe, tá levando pedrada por causa disso aí, né, que ainda continua frequentando o ambiente do clube. Aí teve um dia que eu coloquei no Twitter, por que conselho gestor não tomou medida em relação a essas pessoas? Aí um dos conselheiros, vou dar o nome, Anísio Ciscoso, foi lá comentar, sabe, Bel, virou assim e falou assim, olha, não, porque existe um processo jurídico, senão a pessoa pode voltar e tal. Não, amigo, toma medida pelo estatuto. O cara recebeu enquanto conselheiro, expulsa o cara do conselho, expulsa o cara do conselho e depois deixa ele tomar todas as medidas jurídicas que quiser e você recorre. É isso que acontece. E aí o Adilson tá tomando essa pedrada e ele falou isso, né, falou isso inclusive sobre essa bagunça e essa zona toda que veio por causa dessas pessoas que parece que vocês estão defendendo, tá, que vocês estão defendendo. Repetindo agora sobre o Adilson, lamento muito que tenha saído por essa forma. Eu mesmo pedi aqui, na última vez, que não era realmente o momento de comentar, de continuar, permiti, sabe, eu defendi ele durante muitos momentos e depois no finalzinho eu falei que realmente não dava mais por causa dessa estrutura tática e tal. Mas, Adilson, o seu valor enquanto cruzeirense e aquilo que você fez pelo clube, por amar o clube, isso aí eu não vou esquecer. Pode ter certeza. Você tem o meu respeito, você tem a minha admiração, mas continuar realmente como treinador não dava. Você sabe que dia é hoje, Bel? Aniversário do Adilson Batista. Aniversário do Adilson Batista. Adilson, queria deixar aqui meus parabéns. Muito obrigado por tudo que você fez nos últimos meses, assim como o Thiago Neves, né, como é que chama o dirigente, o Itair Machado, essa toma toda, nós nunca esqueceremos tudo que você fez pelo futebol mineiro. Muito obrigado e parabéns, Adilson Batista. Agora eu queria destacar duas coisas, como seria dado também. O Adilson Batista, pra mim, é um técnico que deixa muito a desejar, fez isso no América, eu acho que o América caiu ano retrasado por causa dele, né, e acho que ele não consegue. Adilson, você é um grande cara, vai mexer com outra coisa, às vezes você é dirigente, às vezes você... Mas pra treinador, você não leva jeito, porque você não fez trabalho nenhum a não ser aquele no Cruzeiro, no seu começo de carreira. Agora, é um grande cara, isso dele lá, dar a cara, conversar, enfrentar a imprensa, parabéns, a gente precisa de mais homens como você no futebol. Então, às vezes, encontre seu caminho certo, porque como caráter e pessoa, você merece estar no futebol. Sensacional. Mas como técnico, infelizmente, não dá. Olha só, o Adilson vai continuar falando agora, porque foram muitas coisas, dentro disso que o Toledo falou, isso aí eu queria também deixar a minha opinião. Não falo aqui, não rivalizo de forma alguma, mas como homem, como profissional, nesse caso, eu achei as palavras do Adilson super acertadas. E se mais gente fizesse isso, talvez não acontecesse tanta coisa que acontece no futebol. Corajoso, né? Se tivesse coragem, é isso mesmo. Toledo, vamos ouvir mais do Adilson Batista aqui. Atletas tomaram conta do clube, derrubaram seu Mano Menezes, seu amigo, seu Abel, seu Rogério Sênio, tomaram conta do clube. Então, você chega, tem que limpar. Dei trelo durante alguns dias até resolver essa situação, coisa que a gente não queria, porque não tínhamos comando aí em cima. Rezo para que o clube tenha logo um presidente, está precisando urgente de um presidente, porque hoje tem oito gestores e os oito querem dar palpite no futebol. Eu acho que vocês que estavam aqui o ano passado deveriam ter cobrado isso. Não teria acontecido o rebaixamento de atletas derrubando o treinador, atletas tomando conta de vestiário. Todo mundo quer opinar dentro do departamento de futebol, não está lá dentro. Você não repete a escalação, você tem jogos que você faz com sete meninos, daqui a pouco seis meninos, oito e cinco. E as pessoas às vezes não querem saber, eu não estou transferindo para os meninos, mas tem que entender o processo. Eu trabalhei para que nós vendêssemos o Cacá. Não conseguimos. Estamos trabalhando para vender o Maurício. Não conseguimos. Então, eu também fui parceiro do clube. Muita coisa no futebol, a gente às vezes pensa que o treinador, a gente falou sobre isso, inclusive, com o Ronaldo Luiz aqui, né, Fael? A gente pensa que às vezes o treinador, ele é só treinador e ele só escala. E às vezes ele tem que ser psicólogo, ele tem que comandar, por exemplo, com o jogador, às vezes com o salário atrasado. Ele tem que escalar a vitrine para o clube, que foi bem claro que ele deixou isso aí. Ele tem que pensar na forma comercial de entender o lado do clube. Ele tem que escalar de maneira que certos jogadores não se sintam também assim, estou sendo prejudicado porque não estou podendo colocar meu futebol. É muito difícil ser treinador no Brasil. Mas é aquilo que eu vou repetir aqui, Adilson. Você tem todo o meu respeito e toda a minha admiração, porque na década de 90 você foi um zagueiraço no Cruzeiro. Sua primeira passagem como técnico foi ótima, mas infelizmente deixou a desejar dessa vez. Mas você fez o seu melhor, eu tenho certeza disso. Você seja muito feliz aonde quer que você vá, porque a minha torcida você tem. E a gente está muito feliz aqui também, quase 7 mil pessoas ao vivo com a gente no YouTube, sem contar a nossa audiência na televisão. Gosto de lembrar e agradecer a vocês pela sua participação. O Twitter está bombando também. Tem enquete lá, hashtag Alterosa Esporte para você comentar. E agora vamos ver de treinador que saiu para treinador que estreou. Como é que foi Sampaoli lá em Nova Lima? Vila Nova e Atlético aqui no Alçapão do Bom Fim. Jogo, como vocês podem ver, com os portões fechados. Segundo a Federação Mineira de Futebol, que ordenou isso, porque é o seguinte, gente, o coronavírus está assustando o mundo inteiro, então não pode ter torço do dólar dentro. Mas aqui do lado de fora a gente vai tentar achar alguém. O número de vídeo ia acontecer, né? Porque isso aí é o mundo inteiro, está desse jeito, mas só que é o seguinte, eles prejudicam o clube, porque o Vila Nova está na situação que está desprezada. Para isso seria bom vender bastante ingresso e até descaso com nós mesmos, entendeu? Visão privilegiada aqui, né? Vai dar para... não dá para ficar lá de dentro, mas aqui está no camarote? Com certeza, não dá para ficar lá de dentro, mas a gente fica aqui do lado de fora, mas a visão toda privilegiada para nós aqui. Está pronto para o coronavírus, já que o torcedor não pode ir lá dentro, aqui fora e com máscara. E isso aí, preparado para tudo, para sofrer por causa do Vila e não pegar uma doença, né? Prevenção é tudo. Uma festa completa aqui do lado de fora, com música, churrasco, telão, tudo. Ah, está faltando só a gente, queria muito ver esse jogo lá dentro. É o jogo mais esperado da cidade, infelizmente não podemos ir. Festa do lado de fora aqui dentro. Não pode ter torcedor, mas a gente vai acompanhar aí esse jogo entre Atlético e Vila Nova. Vila Nova e Atlético aqui no Alçapão do Bonfim, vamos lá. Em campo, o Atlético se aproveitou das arquibancadas vazias e sobrou contra o Vila Nova. De santo, abriu o placar depois dessa bela jogada de Natan. Isso no primeiro minuto do jogo. Ainda na primeira etapa, o venezuelano Savarino pegou o rebote no chute de Oro e fez o seu primeiro gol com a camisa alvinegra. No segundo tempo, também teve gente marcando o primeiro gol pelo Atlético. Outra jogada de Natan e Guilherme Arana balançou as redes. Estou muito feliz. Primeiro gol com a camisa do Atlético. Venho trabalhando muito forte para poder ajudar essa equipe. Eu acho que é um grupo muito bom, que vai evoluir muito. Espero que seja o primeiro de muitos. A goleada só não ficou ainda maior porque Ricardo Oliveira perdeu esse pênalti. Defesa de Ricardo Villar. Mas ainda deu tempo para o Vila Nova fazer um gol. Zé Eduardo, em cima da linha, descontou. Vitória com muitos gols. Com a cara agora de Jorge Sampaoli, que estreou com o pé direito, mas com a cabeça baixa após o apito final. Eita, Sampaoli! Nas partidas com o Dudamel no comando da equipe, eu falava que, além da derrota, o que me assustava é que a gente não entendia qual era a ideia do treinador, qual era a proposta de jogo. Apesar de estar longe do ideal ainda, deu para ver qual é a ideia de jogo do Sampaoli. É isso que eu falava quanto ao Dudamel. Você não sabe o que o treinador quer, o que o treinador pediu nos treinamentos. Com o Sampaoli, não. A gente já viu que ele quer toque de bola, jogadas bem construídas. O Atlético conseguiu contra-ataque rápido, que era uma lesma para contra-atacar. E eu acho que com essa pré-temporada que o Sampaoli ganha agora, com a paralisação do campeonato, ele vai conseguir encaixar o time principal. Conhecer peça por peça. Eu acho que a gente volta com um galo muito melhor quando a bola voltar a rolar. Daqui a pouquinho tem a análise dos melhores momentos. E só reforçando, né? O Vitor mostrou aí na matéria algumas pessoas ali no entorno do estádio mesmo não podendo entrar. Mas a orientação, gente, e o bom senso manda. Não saiam de casa. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Essa é a orientação. É todo mundo ajudando todo mundo. E a máscara não adianta nada. A máscara não adianta, nesse caso ali, principalmente, né? Então, enfim, vamos colaborar. E o Gão também colaborou demais com o Cruzeiro. O Cruzeira que não colaborou com o Gão. Ele foi acompanhar. Olha só, o jogo do Cruzeiro é contra o Coimbra lá em campo. E o da torcida é contra o Covid-19. Parece o nome de time europeu, mas não é não. É o vírus aí que fez com que hoje os portões fossem fechados para a torcida do Cruzeiro. E a gente está aqui observando a movimentação. Parece que tem alguns torcedores que foram receber o time do Cruzeiro lá embaixo, na avenida. O ônibus já está subindo. Aqui nós temos alguns torcedores aqui a caminho. Deixa eu dar meu apoio aqui também, né, velho? Vamos lá. Cruzeiro! Bom que vai ter que tirar até a moto daqui, velho. Olha só. Hoje o portão fechado. Teve uma turma que recebeu o time do Cruzeiro lá embaixo, na avenida. Recepcionou. Mas resolveu subir aqui e dar aquela moral para o time, né? Cara, se eu falar com você que eu vim de New Jersey, dos Estados Unidos... Vim para... Nova, Jesse! Vim para cá de Nova, Jesse, vim cá para esse jogo, especificamente. Desse azar, a gente entende o motivo. Mas tem que apoiar, cara. Fase boa, fase ruim, é tudo a mesma coisa. Tem que ser Cruzeiro. Sair lá de casa só para vir aqui o ônibus chegar, para poder passar a sorte para eles. A vontade era estar lá dentro, mas infelizmente, portões fechados, né? Por um motivo justo. Mas estamos aí para apoiar o Cruzeiro, né? Com certeza, ele sempre será o gigante. Ô galera, foi mal, eu posso entrar? Vou lá acompanhar e dar aquela moral, viu gente? Abraço para vocês, é nosso. Pois é, gente. É triste a gente ver as arquibancadas do país vazias, mas o que tem que fazer é isso aí, né Bel? É isso que a gente tem que fazer, ver aí e tal. Isso aí é a declaração do Everton, depois do jogo. Ele falando, chamando a responsabilidade para si, falando que os jogadores também têm responsabilidade. Mas, ó, leva a sede, não é frescura, portões fechados e se você puder, fica em casa, porque o coronavírus não é brincadeira não, viu? O Everton deu a declaração e a gente tem ela aqui, gente? É, para a gente ouvir o Everton. O Brasil está rotulado que todo o trabalho que dá errado é o treinador. Eu não estou querendo defender o Adilson, mas nós jogadores temos uma segunda responsabilidade de jogar dentro de campo. Ele está armando o time com as melhores peças que ele acha que tem no elenco, da melhor maneira que ele está vendo o treinamento. E a gente que não está conseguindo jogar, é individual, é de jogadores. Não adianta em quatro e quatro meses ficar da mente no treinador. Sabe o que eu vejo, Bel? Tinha muita gente no ano passado que defendia o David, falando que ele é o único cara que corria, que tentava e tal, não sei o quê. Essa defesa tem que ser feita para o Everton Felipe. É o cara que rompe mesmo, ele pega a bola, ele arrisca, ele vai para cima, ele recebe falta, né? Mas aí não tem ninguém para jogar do lado dele. E isso era a responsabilidade do treinador. Por exemplo, vou voltar no tempo aqui em 2014, quando você tinha lá o Everton Ribeiro, você tinha lá o Ricardo Goulart, bons tempos, meu Deus do céu. Que a galera se aproximava e jogava com esse cara que rompia essas fronteiras. Não é o que acontece no Cruzeiro. O Everton, ele pega a bola, passa por dois, não tem ninguém para passar a bola. Esse sim é o cara a ser defendido e está certo na declaração. O jogador também tem que tomar sua responsabilidade. Somos mais de 7 mil, agora vamos ver se o Toledo, que já acertou uma tramela hoje, acerta a segunda. Cap, que não é patrocinense, é Cap. Falei 3 aqui pelo Tridente, um para cada letra então. Cap, C-A-P, 3 a 1 no América. Eu estou precisando acertar uma tramela, ele tem 3 anos que eu não acerto uma tramela. Errou de novo. Aquameu, o rei das águas, ao lado de um afundado e de um afogado, vai falar. O resultado, América 2 a 0, América 2 a 0 no domingo. América 2 a 0 no domingo. 2 a 0 para o Cap, 2 a 0 para o Cap. E o Aquameu, ó. É, gente, agora o Toledo, por favor, dirija-se ao recito. Você não acertou na tramela, mas o América acertou em cheio na tramela, se classificou para a semifinal do Mineiro e o Toledo vai analisar agora. Isabel, não foi, assim, um jogo excepcional do América, não. O time vem um pouco cansado aí, porque... Aí, ó, aí o Léo Passos, isso que eu gostei dele, gostava quando ele jogava no Londrina. É um cara que não desiste nunca. É um dadá maravilha, assim, sabe? Ele não é muito técnico, mas é batalhador. Mas é o dadá em 71 atualmente? O dadá em 71. Não, o dadá em 78. No meio da carreira. Né? Mas é um cara batalhador. A Tocídeo não precisa esperar nenhum craque, não. Mas eu acho que isso vale muito a pena. Né? É... Jogou outro lugar do Ademir, com a 10, né? Que é do Mateuzinho. Mas fez um bom jogo. E alguns torcedores reclamando aí, falando que o time está muito ruim. Eu discordo. O resultado também é importante. Não adianta você jogar bem, igual a gente jogava muitas vezes, e não conseguir o resultado. Eu acho que o Ulisca está ajustando o time. Eu acho que ele está bem no... O Mineiro está aproveitando para ajustar o time. E é normal que você, quando está ganhando, está na liderança, tire o pé um pouquinho do jogo. Né? É um jogo morno, que o adversário não estava agredindo muito. Então, dá para você fazer isso. Agora, o time está certinho, Hugo. Você tem razão. Já veio certinho do Felipe Conceição. Né? E o Ulisca deu sequência. O Ulisca praticamente manteve a espinha dorsal do time. Está tirando um ou outro. À medida que tem uma contusão, que tem uma suspensão. E testando também, né? É, e testando, quem pode ver. Jogou o Flávio, que eu gosto do... Essa paralisação vai ser um caso parecido com o do Sampaoli, né? O Ulisca ganha a pré-temporada que ele não teve. Justamente. Agora, Toledinho, te peço que... Pode voltar? Pode. Muito obrigado. Humildemente. Autoriza a minha retirada. Eu autorizo, meu querido. Eu só não vou te dar um abraço, porque não pode. É, não pode. Não pode. Consciência aí com o coronavírus. Agora, só registrando aqui, né? A gente falou da demissão do Adilson. Também o diretor de futebol, Celeste, foi demitido ontem mesmo. O Ocimar. Muito por conta dos resultados anteriores. E por conta do que o Gão vai analisar agora. Portões fechados, né? Com motivos óbvios que a gente já colocou aqui, por causa do Covid-19, que a gente tem que evitar aí que ele possa se alastrar diante da população, né? E não jogou contra o Coimbra, foi o Oimbra, porque, ou seja, tá machucando lá de lá também. Deixar o Faial ficar feliz por esse ano e esse momento. Vou comentar a coisa séria aqui agora, né? Vamos lá. Jogo contra o Coimbra, Isabel Guimarães. A gente teve a estreia do Ramon, teve a estreia também do Marlon. O Marlon se encheu um pouco nervoso, meio tenso. Mas o Ramon, pra minha surpresa, foi o zagueiro mais decisivo e mais firme ali, né? Onde deu mais combate, saiu melhor pro jogo. Aí essa parada aí de 15 minutos, depois dos 20 minutos aí, que também não adiantou de absolutamente nada pra ajudar o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro, acredita se quiser, foi dominado, totalmente dominado pelo Coimbra. Não conseguia avançar do meio campo. Continuou aquele time que não rompia as fronteiras, né? Ali do setor defensivo do time adversário. Ficava ali naquele toque de bola, naquele toque de bola e toda hora o Coimbra partia pro contra-ataque. E aí sempre tava dentro da área com o Fábio pegando a bola ou então com o Ramon fazendo defesa e o Marlon, tanto quanto inseguro. É isso aí que eu tô falando, ó. Isso aí foi aos 20 minutos do segundo tempo já, né? Esse primeiro chute aí. Aí o Jonathan Robert entrou, também não mostrou muita coisa. Eu fiquei na dúvida desse impedimento aí. Mesmo vendo depois a imagem, não tive certeza se tava impedido ou não. E logo em seguida, essa aí é a jogada que o Jadson, o pessoal do Coimbra reclamou muito achando que foi o campeão, mas é um encontrão normal. Eu acho que eu... Eu fiquei em dúvida. Tivei a analisar depois. Achei que foi um encontrão normal, né? E aí o Coimbra foi quem mais veio pra cima, mais chutou a gol. E o Cruzeiro não arrumava absolutamente nada. Era isso aí, ó. Era esses lançamentos pra frente. Ariel Cabral recebendo essa bola aí de outro volante. O Jean passa a bola pro Ariel Cabral. Teve a estreia do Jean também, né? Discreta. Não tem muito o que falar em relação ao Jean. O Ariel Cabral ali no meio ali era o que de repente tentava segurar a bola e dar um pouquinho mais de ritmo, mas não conseguia. E toda hora que a gente vai ver é o Coimbra aproveitando os contra-ataques, viu gente? Cruzeiro não avançava muito, tomava a bola e quando tomava a bola, né? Não fazia absolutamente nada. Agora vem cá, uma dúvida minha aqui. Marcelo Moreno, ele ficou no banco por causa de desgaste muscular. Agora olha a incoerência. Aí você vai e coloca o cara durante o jogo. Explica isso pra mim. Olha o gol aí, ó. É porque provavelmente o Adilson foi avisado de que estaria suspenso aí o campeonato. Essa é uma hipótese. Ah, mas o Marcelo Moreno ficar no banco, se vai dar descanso pro cara, o cara fica em casa. Então, se vai pra campo, vai pro jogo logo de uma vez, joga aí os 90 minutos. Mas às vezes o cara não tem condição de jogar os 90. Tem condição de jogar 45. E o povo soube que não teria campeonato mais pela frente. Tá muito desenvolvido a questão de teste. Então ele sabe certinho, ó. Se jogar os 90 minutos aqui, dá um estiramento. Na minha opinião, se é desgaste, então o cara fica em casa e nem relacionado é. Relacionou. Tem possibilidade de entrar, então entra e substitui. O Fael ficou em casa, acompanhou o Atlético de casa, porque tá se prevenindo. E o Atlético foi com tudo, né? Só complementando, o Coimbra é o time alternativo do Atlético, né? O time B, porque B é do Cruzeiro. Mas aí é uma escalação diferente com o Di Santo e o Ricardo Oliveira no ataque pra matar a torcida do coração, né? E aí, logo no primeiro minuto, uma jogada com o Johan, o Alan vai na linha de fundo. E, perdão, o Natan vai na linha de fundo, toca pra trás e o Di Santo guarda, né? Aí queimando a língua, inclusive a minha, de quem cornetou a escalação do Sampaoli com o Di Santo e o Ricardo Oliveira, lembrando um pouco aquelas escalações do passado em que jogavam com mais dois centroavantes, com dois homens de área e a saída de bola o tempo todo, o Atlético insistindo nela. Mesmo quando errava, como esse tropeço do Alan, teve um outro erro do Guga também. O Atlético falou, nossa proposta de jogo é essa. Então, acionando o Rafael o tempo todo, acionando os zagueiros pra sair jogando. O Alan, muitas vezes, estava atrás da linha dos zagueiros porque ele começava essa jogada, ele começava a trabalhar a bola, aí o segundo gol do Atlético, o Johan vai chutar na trave e o Savarino vai pegar um vôlei bonito de quem nota. O Savarino é a grata surpresa do Galo nessa temporada. Quando chegou, ninguém colocava ele em escalação nenhuma e hoje eu já coloco ele como titular que, como o Guga falou, é aquele jogador que pega a bola, vai pra cima, que toma atitude. Eu gosto de jogador assim e sinto falta no futebol brasileiro. O Ricardo Oliveira nessa aí poderia ter passado, olha, era o de santo que estava chegando na área. O Ricardo Oliveira foi fominha nessa aí. Mas, de certa forma, o futebol ainda não é convincente, principalmente a saída de bola que foi a pedra no sapato no início da temporada. O gol do Arana ali no início do segundo tempo, mais uma boa jogada do Natan. Não tinha assistência na temporada ainda, agora foram duas assistências nessa partida. Comprova que o Natan joga melhor quando joga como volante, como o segundo homem do meio campo ali e ele estava jogando na frente do Ala. Nessa função foram as melhores partidas do Natan aqui no Galo. Pênalti do Ricardo no Ricardo, o confronto de Ricardo ali. Ah, não tem que discutir, né? Não tem que discutir. O problema crônico do Atlético que é batida de pênalti sem Fábio Santos. A gente alterna quem vai perder a cobrança. Logo depois o Ricardo Oliveira sai pra entrada do Marquinhos e começa a mudar um pouco o formato do time do Sampaoli. Até o Tardê, ele estava na lateral do campo pra entrar. O Arana é expulso, ele coloca o Fábio Santos e depois o Hever. O jogador do Vila foi muito inteligente, o Pinguim domina ali. E o jogador vai finalizar, ele não sabe se está impedido ou não, ele faz o paredão. Quando vê que o Igor Rabin vai chegar... Não, mas ele já não estava impedido antes. Mas ele não sabia na velocidade, na velocidade do lance, ele foi inteligente. Espero e tenho certeza que o time do Sampaoli vai evoluir muito, porque como eu falei, ele já sabe o que quer. Ele vai insistir um pouquinho nessa saída de bola, vai errar vez ou outra, mas é o que a gente queria, saída de bola de qualidade. Eu estava cansado daquela ligação direta em que o zagueiro dava um chute na diagonal pra quem estava no lado do campo. Agora a tabela, e vou acompanhar o Fael pra vocês também acompanharem como ficou aí a América. O Galo termina esse campeonato líder ainda, viu? Magnificadíssimo. E agora, gente, vamos colocar, eu quero fazer um comunicado aqui junto com a bancada. É uma coisa muito séria pra vocês que estão nos acompanhando na televisão, no YouTube também. Sete mil pessoas. Sete mil pessoas nesse momento. E é com muita tristeza, mas ao mesmo tempo com a felicidade de estar colaborando como uma causa de saúde mundial, o Alterosa Esporte vai suspender as atividades também, meninos. Acho que em 22 anos que eu estou aqui, nunca precisou disso. Porque a gente está a favor da saúde. É um caso de saúde mundial. Como os campeonatos, como as atividades esportivas também foram suspensas, seria incoerente que a gente continuasse. Afinal de contas, somos pessoas também, estamos expostos aos riscos. E estamos expondo pessoas também. Torcedor, você vai ficar em casa, mas você não vai deixar de acompanhar as notícias de esporte aqui na programação da TV Alterosa, porque a gente vai também estar no jornalismo. Tudo que acontecer de esporte, você vai continuar sabendo. Mas o Alterosa Esporte vai lutar pela saúde, vai lutar contra o coronavírus. Né, gente? É triste pra gente não estar aqui. E nós vamos ficar em casa também, e quem estiver ali em casa, tem as opções aí. Eu no YouTube, no canal Viajando com a Toledo, viação, você pode assistir todas as atrasadas. Canal fantástico. E também, sempre horas assistindo. É, e eu estou te seguindo também. Eu vi seu comentário lá no Camisa 12. Então, fique em casa, para se proteger e vendo a gente aí do mesmo jeito. A gente tem que proteger, né, vovó, vovô, a gente já sabe, né, pelas poucas informações que ainda há sobre o corona, que ainda existem sobre o coronavírus, a gente sabe que a população idosa, ela tem um risco aí muito maior. Então, para você não se contaminar e não contaminar os outros, fica em casa e o Alterosa Esporte vai voltar o mais breve possível, se Deus quiser, sem surto, sem perigo nenhum. E, olha, junto com os campeonatos, junto com os jogos, junto com as torcidas, a gente vai voltar com saúde, com força total. O importante agora, meu povo, vai ficar em casa. É, o momento agora é de união, é um pelo outro, porque nós que somos mais jovens, corremos menos risco, mas a gente pode ir lá passar para uma avó, passar para um tio, isso mesmo, para o pai. Então, é um cuidando do outro. Quem entrar no ônibus, gripado, seja com a gripe normal, vá de máscara ou evite pegar o ônibus, porque vai transmitir para outras pessoas, porque o caso é sério. Mas se a gente agir com todo o amor que o brasileiro tem, que o mineiro tem, a gente acaba, diminui esse vírus para ele não incomodar mais. Lembrando que vai ter notícia do Esporte no Alerta, no Agora, no Jornal da Alterosa, nas nossas redes sociais também. E agora, Stanley, é com você.